Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Magali Velforti, vim fazer esse vídeo especial, um vídeo de reconhecimento. Sou consultora diamante da Natura, desde o primeiro ano que eu entrei e agora me tornei consultora destaque. Mas eu não sabia da premiação que vem junto. Eu recebi, tem um tempinho, esse aqui ó, consultora destaque, recebi pelo correio essa caixinha, o que eu achei que estava ótimo. Veja, isso aqui já está de bom tamanho. Olha só, olha que coisa mais linda. Eu sou destaque Natura. Sabe o que isso quer dizer? Eu sou líder em vendas Natura em Itacoa. Devo isso a cada um de vocês. Celebre cada momento da sua conquista. Que alegria é trazer o reconhecimento e o carinho da Natura até aqui, até você. Cada segundo em que buscou se dedicar ao máximo em 2019, fez toda a diferença e tornou você destaque Natura. Vocês não têm ideia. Eu achei que o ano passado fosse difícil, mas esse ano superou a vida de todo mundo. Merecidamente você brilhou em volume de pontos um desempenho admirável, que contribuiu para levar mais beleza e bem-estar para toda a nossa rede. E este exclusivo Marco Isvarovics, que você está recebendo, simboliza tudo isso. Eu achei que esse era o prêmio. Já estava muito feliz. Temos muito orgulho imenso das suas conquistas e ficamos felizes de poder estar ao seu lado para celebrá-las, mesmo que de longe. Seguimos juntos cultivando a paixão pela vida e pelas relações que se fortalecem a cada vitória compartilhada. Afinal, o esforço de cada pessoa importa e muito. Parabéns e obrigado por sua garra com amor e gratidão. Penélope, diretora de marketing e relacionamento. Olha só, gente. Engrandece, né? Engrandece o coração, ser reconhecida. Isso eu devo, gente. Cada coisinha que eu vendo, cada produto que eu vendo e recebo. Vou lá e pago meus boletos. Cuido da minha casa, cuido da minha família. Eu devo a isso aqui, ó. Natura. Eu devo a vocês que compram. São meus clientes fiéis. Me indicam. Só isso. Deixa eu ver, dá para fazer um coração. Gratidão. É o que eu tenho por vocês. Aí chegou isso daqui. Se ninguém... Ah, olha só. Um colar. Se eu vendo aqui, ó. Colares Varovski que eu venho. Só que aí eu fui avisada que esse não era o brinde oficial da Destaque. Se tiver mais aí, então, meu coração... Olha aqui o que eu recebi. Hoje, eu lá descansando a cabeça cheia de umas coisas que andam acontecendo. Chegou essa caixa para mim. Que tem um povo aqui que tá mais curioso do que eu. Mas olha lá, gente. Eu vou abrir juntinho com vocês. aí, meu coração. Vai ficar de cabundinho. Magali. Ai, vamos abrir. O povo já acha que é comida. Eu não tenho ideia do que tem aqui, tá? Eu escutei falar. Eu vi. Pode baixar um pouquinho. Em outras... É... Outras pessoas sendo reconhecidas. Magali. Uma nova forma de reconhecer suas conquistas. Mesmo que distantes. Como Destaque Natura, sua festa começa aqui. Vamos celebrar. Uhul! Vamos celebrar, é claro. Gente, que era assim. É... O prêmio de destaque, a gente ia ficar três dias no hotel, né? Que ia ter todas as festas, as comemorações. Mas esse ano mostrou, né? Que tudo é possível. Uma mudança na vida de todos. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Tô abrindo aqui junto com vocês. Olha o tamanho desse negócio aqui, gente. Olha aqui. Convite é maior do quê? Do tamanho da caixa. Convite é maior do quê? Do tamanho da caixa. Convite para celebrar. Ah, papai. Vou até cortar essa aqui. Que convitão é esse aqui? Vamos ver que tem. Olha a estrela. Destaque. Orgulho, Jesus. Uhul! Ah, que lindo! Essa bolacha aqui, a gente coloca lá na Natura. Mas olha aqui, ó. Magali, destaque. Veio pra mim. Sou destaque. Celebração, inspiração, crescimento, conquista, transformação, superação. Esse ano foi de superação, viu, gente? Superação. Eu venci o Covid. Minha família passou por isso. Vi vizinhos passando por isso. Esse ano foi de superação, sim. A gente dentro de casa, com os nossos filhos, aqui, rebolando pra vender, porque não foi fácil, né? Uns que não queriam vir, e uns que não recebem a gente em casa. Mas tudo faz parte do esforço, tudo faz parte daquele que a gente acredita e não desiste de lutar. Amor. Amor, que vale tudo. Propósito, relação, sonhos, motivação. Motivação é amor à família. Reconhecimento, esperança, gratidão. Olha aqui. Destaque, natura. Tem um povo aqui na minha frente, vocês não estão vendo, né? Mas os meus bichinhos estão aqui na frente. Olha só que eu vou grudar isso aqui. Destaque, natura. Ainda vai ter um evento pra reconhecer a gente. Ai, meu pai do céu. Esse aqui é o quê? Destaque, natura. Parabéns, com muita dedicação e garra, você conquistou o reconhecimento. Isso aqui é um cartão de crédito? Como agradecer uma pessoa, parabenizar. Sua participação é muito importante, a minha Nossa Senhora. Um kit de troféu. Um kit de produtos de natura exclusiva, um fone de ouvido, troféu. Eu não sei, tem um cartão aqui, né? Deve ser... Como... Alguém chama o Sabu. Com muita dedicação e garra, você conquistou o reconhecimento do programa Destaques 2019. Chupa essa manga. Para celebrar ainda mais sua conquista, com tranquilidade, do jeito que preferir, você receberá um cartão pré-pago no valor de R$2.500. Por motivos... Gente, os caras saquem disso não! Segura o cachorro! Por motivos de segurança, o cartão será enviado em outra correspondência nos próximos 30 dias. Olha aqui, gente. Olha aqui. Estão achando que é bonito? Todo esforço vale a pena. Não deixe uma pessoa falar você não pode, você não consegue. Machuca sim quando você vende para uma pessoa e recebe um calote, porque sai do meu bolso. As pessoas vêm aqui, compram seus produtos e acham que todo o dinheiro é meu. Não é, gente? Boa parte é da Natura, a minha é a comissão. Então você tem que me pagar para eu receber a comissão. Eu estou... Olha aqui, gente. Um cartão de... Ai, se vocês soubessem da luta, eu não sabia disso aqui. Oh, meu Deus do céu! Uhul! Agora eu vou abrir os prêmios aqui. Olha aqui, ó. Você é Magali? Sou Magali! Sim, sim! Minha mãe escolheu esse nome. Eu escolhi esse personagem para me representar porque eu acho mais lindo. Eu sou apaixonada pela turma da Mônica desde criança. Amo melancia, é verdade. Mas amo jabuticaba também. Mas ela me representa, porque você coloca lá mil fotos. Você vai ver a primeira que você vai se destacar. É uma foto... Essa daqui, gente. Pode colocar lá que vocês vão ver. Agora eu vou abrir aqui. Tem muita coisa! Olha isso aqui, gente. Ó! Olha só! Eu tinha que fazer um vídeo. Eu fui dormir... Fui deitada. Agora à tarde... Estou chateada com umas certas coisas. Mas enfim... Quando eu desci... Acho que Deus falou... Vai lá que tem um presente para você. Não abaixa a cabeça, não. Não entrega os pontos. Olha aqui! Fone Natura! Olha que chique! Olha, gente, para vocês usarem! Que chique! Da noite, lá vai com você! Olha aí! Vamos usar o fone! Caraca, vai descabelar o ser humano aqui! Será que eles mandam na caixa dessa e já deu o peito? Acabou comigo! Olha aqui! Fone da Natura! Chique eterno! Essa Natura é poderosa! Chique eterno! Isso aqui é o quê, gente? Tem um povo ali que está querendo só a bebida. Ó! Exclusivo destaque! Deixa eu ver o que eu ganhei aqui! Hidratante de algodão! Lançamento! Olha aqui! Caiaque oceano! Isso não está nem na revista, gente! Olha! Ganhei caiaque oceano feminino! Mas olha, minha nova... Ou esforço! Quem disse que se esforçar? Trabalhe! Trabalhe! Eu não estou escutando direito esse negócio! Trabalhe e conquiste! Deus está olhando pela gente sempre! Olha os seus esforços! Um batom... Esse batom é chique... Batom una! Menina, levantou a mão aí! Vou te dar nada não! Pincel! Olha que tem mais! Tem mais que... Olha que sombra! Você sabe como é que eu fiz a maquiagem? Batom, gente! Batom faz... Ele serve de... Lógico, para a boca! Serviu como blush! Serviu como sombra! Eu taquei em tudo aqui! Olha que coisa mais linda! Até o saco! Se me mandasse o saco com um cartãozinho, eu já estava feliz! Imagina... Ah, esse aqui eu já mostrei, né? Vamos ver aqui! Exclusivo destaque! Sabe qual a alegria? Eu estou abrindo isso junto com vocês! Deus enxerida aqui, queria abrir antes, mas eu não deixei não! Cartão! Cartão Natura! É tempo de recomeço e renovação! Sempre! Cada dia! Você dormiu, você acordou, você está com saúde, sua família com saúde... É mais um dia... Nossa, tem uma caixa grande aqui, ó! Opa! 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 Olha aqui! Olha o tamanho dessa caixa! Olha isso! Tem um povo aqui, tem um povo acelerado aqui! Sai da volta do cachorro! Vambora, vamos abrir! Vem! Ai, meu coração! Faz tica-tica, bumbum! Vamos abrir! Sai pra lá que eu não vou te dar nada aqui, não! Menina, menina está cismada com o nome que ela viu ali! Vamos abrir aqui... O que é que tem aqui, gente! Que chiquérrimo! Ah, o grisinho! Ela queria saber o que é grisinho! Olha aqui, gente! Pra acompanhar! Olha! São os palitinhos de queijo, né? Olha só! A hora que acabar o vídeo, eu vou ser atacada! Palitinho de tomate seco! O chiquérrimo! Olha as taças! Ô, Jesus! Ó! Ó, Pai do céu! Eu agradeço a você a coragem de me deixar chegar até aqui, de me sustentar! Agradeço a minha família, né? Que embora quem mais rebola aqui pra vender sou eu, mas eles estão sempre aqui, no que podem, me ajudam! Olha, gente! Taça! Taça pra comemorar! Tem mais um negocinho aqui embrulhadinho! Vocês não têm ideia! Se você não sabe tanta gente aqui em volta de mim, mas tá tudo por aqui! Negócio, o que que é isso aqui? Pega! Aqui tem amêndoas! Olha! Tudo com... Ô, Jim! Eu nunca, eu nunca, assim, fui tão paparicada! Já fui, já! Minha... Minhas filhas do dia das mães, elas... Elas cuidam meio de mim! Mas é muito gostoso rece... Olha isso aqui! Ah! Brusqueta! Tem o povo falando palavrão aqui! Olha aqui, ó! Brusqueta! Chiquérrima! Vou pegar esse palitinho, passar na brusqueta e ó! Bom, né? Nossa, pegou bem legal isso daí! É, mas é pra pegar o palitinho e passar na brusqueta! Aí, ó! Volta aqui, filho! Eita! Olha aqui! Olha aqui! Que mais que a gente tem aqui! Por aqui, ó! Minha nossa! Minha nossa! Você que vai estourar ele, hein! Olha, olha, olha! Minha nossa! Caraca! Chiquérrimo! Salva de palmas pra ela! Aplausos! Tem mais! Tá pensando que acabou? Tem mais uma coisa aqui no canto! Toma, segura aqui, sua zóiuda, que você tá de olho nessas coisas! Não daqui que a mãe vai abrir! Olha aqui, tem mais uma coisinha! Silêncio aí, gente! Que eu ainda estou aqui! Olha aqui! Destaque, volume de pontos! Gente, outra coisa! Eu só vendo promoção! Produtos que eu pego na revista, só em promoção! Vamos dizer, você quer essa colônia aqui? Magali, você tem ela aí? Se ela tiver em promoção, eu vou ter! O valor da revista, não tenho, tá, gente? Só se você me pedir! Então, olha, esse caiaque oceano, vou usar ele daqui a pouco! Mas olha aqui, ainda tem mais uma coisinha aqui pra mim! Gente, é tudo muito caprichoso, olha! Tudo muito lindo! Dá uma olhada nisso aqui! Tudo! Olha, se você não é consultora, eu convido pra que vocês sejam consultora! Dificuldade a gente sempre vai ter! Mas o que vai, o que vai te levar aos teus sonhos, a tua realidade, a receber isso aqui que eu nem imaginava, gente! Eu tive um ano super difícil, desde 2018, tirar a aposentadoria do meu marido! Sou eu que cuido da casa! As minhas vendas são pra comida, são pras contas da casa, são pras contas da Natura! Eu achei que eu fosse perder, né? Porque eu precisava receber das pessoas, gente que infelizmente passa na nossa vida e pra mostrar que nem todo mundo que você confia, te devolve essa confiança! Mas enfim, Deus me sustentou e hoje, olha aqui! Mas olha aqui! Meu troféu, destaque Natura, volume de pontos de 2019 e esse ano, mesmo com toda dificuldade, muita gente não sabe, mas quando começou isso da pandemia, que eu chamo de pandemônio, eu comprei caixas de sabonete, eu comprei álcool em gel e vendi pelo preço que eu comprei da Natura, não ganhei um real! Vendi pra muita gente, continuo vendendo produtos em promoção, meu lucro é pouco, mas o meu volume de pontos tá aqui à prova, ó! É muito! Natura, obrigado de coração! Minha líder Kátia, você vale ouro, minha gerente Carol, minha família, meus clientes e Deus! Porque se eu cheguei até aqui, é porque Deus me sustentou! Não desista dos seus sonhos! Beijo, fica com Deus, eu tô muito feliz! Aê! Fica com Deus!